E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, ó, já vou cozinhar de novo pra vocês hoje, mas sejam bem-vindos, já quero convidar você a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, a curtir, comentar, compartilhar, e agora vou mostrar pra vocês os ingredientes do nosso yakisoba. E pro yakisoba nós vamos usar os seguintes ingredientes, vem cá pra você ver, ó. Brócolis, a gente picou, eu piquei ele, cenoura, gente, é importante picar todos desse jeito assim, tá? Nesse filetezinho pra ficar melhor. Cenoura, repolho e os dois pimentão, pimentão vermelho e o pimentão do amarelo. Você pode colocar do verde, pode colocar, tem gente que gosta de colocar couro e flor também, eu prefiro esses ingredientes aqui, mas você pode temperar o gosto seu, tá? E aí eu também vou fazer o de frango, então, eu piquei o frango em tiras também, e cebola, tá bom? E também a gente vai usar esse macarrão de yakisoba, molho shoyu, azeite, pra não precisar de maisena também, tá? O frango já tá aqui. E, muito importante, uma frigideira grande. Esse aqui eu tô mostrando que eu ganhei, olha que linda. Os legumes a gente já deu a pré-aquecida neles, tá? Então eles vão ficar desse jeito, lindos, né? Gente, eu vou passar todos esses legumes aqui na água fervendo, mas é rapidinho, só pra dar uma cozinhadinha, coisa de dois minutos, porque eles têm que ficar al dente, tá? Senão fica ruim. Aí a gente vai colocar o macarrão, ele não pode ficar muito cozido, tá? Ele tem que ser bem al dente, pra não ficar ruim demais, ficar aquela coisa preguenta, vamos se dizer, né? Vou colocar o azeite agora, cebola e o alho, pra deixar dar uma fritadinha, e a gente já vai colocar o frango. O ponto da cebola é quando ela ficar transparente. Agora a gente vai colocar os legumes, pra dar uma fritadinha junto, e agora a gente vai fazer o molho. O cheiro aqui tá excelente. Agora eu vou colocar o toio, metade do toio, e a misturinha de maizena. Só maizena em água. Mexer. E agora é só colocar o macarrão, do yakisoba, e ir mexendo. Gente, então ficou pronto, yakisoba, e agora a gente vai comer. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Já se inscreve no canal, já curte, já comenta, já compartilha, e já faz essa receita aí, fala pra gente como ficou nos comentários, tá bom? Um beijo, e até o próximo vídeo. Um beijo, e até o próximo vídeo. Um beijo, e até o próximo vídeo. Obrigado.